O que é isso aí pessoal? Viemos até o Jardim Ipone. E na primeira vez em que estivemos aqui na rua Maria Ofrida, na quadra 2, infelizmente não tínhamos encontrado essa mãezinha e seus bebês. Hoje foi um sucesso. Chegamos aqui, ela está com três filhotes. Olhem só que gracinhas, são muito fofos. Imaginem esses animaizinhos correndo risco na rua. Ela estava ali naquele monte de areia cuidando dos bebês. Colocaram uma caixa, vocês viram no vídeo que nós postamos que a chuva acabou destruindo a caixa de papelão que colocaram para ela. E é mais um animalzinho que estava correndo risco com mais três bebezinhos muito frágeis, muito pequenos. Vou mostrar para vocês, relembrando, a caixa, ela continua aqui da mesma forma. Olhem só. Totalmente destruída. Tem um pano muito molhado aqui dentro. Eles acabaram deixando a ração e a água. E é isso aí, pessoal. A equipe da ONG Arca da Ferresgate Animal trabalha dessa forma. Independente do horário, nós estamos nas ruas para salvar essas criaturas. Elas são vítimas frequentes do abandono, dos maus tratos. Então eu peço a todos vocês que colaborem. Essa mãezinha, ela receberá todos os cuidados, assim como seus bebês, para que possam ir para as nossas feiras de adoções. Conto com a colaboração de cada um de vocês. Muito obrigada.